Eu não acredito que você viu a bolsa. E deixou afundar com toda a nossa comida, nossa água. Ed, agora não está. Eu tentei, peguei alguma coisa. Qual que é o Mangualis? Pode. É a água salgada. É, meu amigo, nós temos alguns problemas aqui. Se bebermos água salgada, ficaremos loucos. O ser humano pode sobreviver mais ou menos cinco, seis dias sem água fresca. O bote está murchando um pouco. Deve estar furado, mas eu vou tentar consertar também. Pois é, eu já fui escoteiro. Ganhei vinte e sete medalhas. Vamos ficar bem. Vai dar tudo certo. Tudo vai ficar bem. Devíamos fazer um acordo. Não beber água salgada, mesmo que a gente esteja morrendo de sede. Tudo bem. Mark. Se não formos resgatados em seis dias, morreremos. Já teríamos sido se tivéssemos um epirbe. A guarda costeira não exige epirbe. Engraçado. Como você pode nos colocar num barco no oceano, num mar aberto, com previsão de mau tempo, sem trazer um epirbe? Como pode fazer isso, Mark? O meu estava quebrado. Eu tentei pegar emprestado. Que maravilha. Eu me sinto muito melhor agora. Você não, Ellison. E você, Aiden, não se sente muito melhor agora? É, Gui. Tentou pegar um emprestado. Você tentou pegar um emprestado. E agora? Não podemos emitir sinal de emergência. Estamos aqui sentados, no meio do oceano, num bote salva-vidas meio murcho. Mas tudo bem, porque você tentou pegar emprestado um epirbe. E agora eu me sinto muito melhor. Será que não tem um avião no bote? Encontrei. Vamos ver o que temos aqui. Três sinalizadores de mão. Dois remos que servem para uma banheira. Que piada. Esponja. Apito. Estou-se para remendos. O remendo deve permanecer seco por 24 horas para aderir adequadamente. Ajuda muito, mas que maravilha. Então nós temos tudo menos comida, água e também, é claro, abrigo. Você, está legal? Tentando manter o edião aquecido. Não vamos chegar ao meu bote até tinto. O estívio vai para a lua. Ninguém vai procurar por nós até lá. E hoje ainda é do meu. Tempo em Wilmington. Sol, calor e umidade até o resto do fim de semana. Bom dia para ficar na praia ou na piscina. A menos que esteja no Caboteiras, Carolina do Norte. A menos que esteja no Caboteiras, Carolina do Norte. Obrigado.